Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei dor Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Yeah Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Obrigado.